A gente falar sobre um assunto que vocês aí de casa pediram bastante, sobre melasma. E a Geriane Medeiros, a gente sabe que é uma profissional que já está no mercado há quantos anos, Geri? 25 anos. 25 anos. E quando se fala de melasma, esse é um assunto realmente que mexe com a vida de muitas pessoas, principalmente nós mulheres, né, Geriane? É, o melasma, bom dia, o melasma ele acomete, né, desde homens a mulheres, mas realmente nós mulheres, nós somos a maior porcentagem de, realmente, de pessoas que têm melasma, né? A partir dos 25 até os 50 anos, é onde realmente, quando você entra na fase de maternidade, porque o melasma ele é multifatorial, Carla, e as pessoas elas pensam muito assim, que você só tem melasma que você teve um filho. Então eu gosto de falar de uma forma bem clara, são multifatores para você realmente ter um melasma, é desde hormonal, genética, a questão da gravidez, a questão hoje é muito ligada ao nosso emocional também, é muito ligada à nossa vida, ao nosso dia a dia, então são milhares de fatores. Inclusive tem várias pessoas mandando mensagens aí para a gente, você pode participar através do nosso WhatsApp 86994117777, tem várias pessoas aqui, Geriane, inclusive dizendo que são tuas clientes, que te amam bastante, que você é uma grande profissional, você chegou inclusive recentemente de uma viagem. A Geriane, na verdade, ela faz cursos internacionais, é reconhecida internacionalmente, está sempre ampliando aí os seus conhecimentos, né? É, tanto eu viajo no Brasil para todos os congressos, eu ministro palestras, como também viajo para fora do Brasil, já tive a honra de ir à Harvard, de palestrar sobre melasma, de a Israel, também a parte de rejuvenescimento e cicatriz de acne, que é outra especialidade minha, mas assim, sou apaixonada pelo tema. Tenho melasma há 14 anos, Carla, eu falo que quando você tem uma dor do melasma, você abraça essa causa, então desde que o melasma surgiu na minha pele, nós sabemos que melasma não tem cura, então tem um controle, Então a partir daí eu nunca mais parei de tratar e desenvolvi métodos em cima do tema, no caso, em cima do melasma. Então assim, hoje nós trabalhamos com produtos naturais, 100% naturais, zero ácidos, pines enzimáticos e principalmente que a gente mora numa terra muito quente, então isso tem muito a ver com o clima que a gente vive. Então a gente hoje consegue tratar sem agressão nenhuma, que é o certo, menos é mais. Agora sim, Geriane, muitas vezes o que acontece, eu falo muito isso para as minhas seguidoras e minhas telespectadoras, a gente quer ter uma pele bonita, a gente quer ter uma pele maravilhosa, mas aí o que você está fazendo para você ter uma pele bonita e maravilhosa? Você está cuidando dessa pele? Porque tem o melasma, mas assim, independente de você ter o melasma ou para quem não tem o melasma, eu estou falando de cuidados que a gente tem que ter, homens, mulheres, todo mundo. A gente precisa realmente seguir aí um skincare adequado, o tipo de pele, fazer limpeza de pele. Protetor adequado, é assim, todo tratamento ele começa por uma limpeza de pele, uma hidratação, você tem que preparar o terreno, eu falei que é o terreno de uma plantinha, para poder realmente surgir. E usar o skincare adequado, indicado pelo seu profissional, desde um sabonete, um protetor solar adequado, uma vitamina C adequada, nem todas as vitaminas C são para aqueles tipos de pele, hidratante com carga de água para repor que a tua pele vai perdendo. E uma coisa muito importante é que hoje no mercado existem protetores solares que têm ação térmica, eles fazem um resfriamento intradérmico, então tu imagina tu entrar no teu carro quente, com aquele mormaço, você tem um protetor que ele vai fazer o que? Um resfriamento protegendo a tua pele. Então hoje no mercado, a tecnologia em dermocosméticos, eu estava agora no Rio de Janeiro palestrando, gente, só para vocês terem ideia, foi lançado produtos com exossoma para melasma, que é com fator de crescimento, foi lançado produtos com PDRN para melasma, então a tecnologia está cada vez mais ao nosso favor, Carlinha, cada vez mais melhor. É, inclusive tem algumas pessoas aqui pedindo para você falar sobre o peeling e querendo saber se quem tem melasma pode fazer peeling. Nós trabalhamos com terapias despigmentantes, as pessoas elas têm a ideia que para tratar melasma é peeling que tem que descamar, gente, não há necessidade de escamar para clarear. Hoje existe pines enzimáticos, produtos naturais, produtos leves que clareiam sem sensibilizar. Ó, eu mesmo estou fazendo um procedimento de um produto que tem um ativo novo, que é o Mediatone, que ele despigmenta peles com dificuldade de clarear, vou dar um exemplo de um. Eu faço para manter o meu melasma e até porque eu sempre gosto de sentir o produto na minha pele, mas ele hoje, ele foi lançado um ativo chamado Mediatone, que ele atua em pele negra, oriental e pele indígena. Todos os fototipos mais difíceis de clarear e é zero ácido, se você olhar para mim, eu não estou descamando, eu estou normal. Eu fui para o congresso usando despigmentante, voltei todo o mesmo jeito. Então você consegue clarear a sua pele com zero agressão. Então nós chamamos de pines terapias despigmentantes, não só o nome pines, até para não assustar. E muitas vezes o cliente, ele acha que só fazendo pines mesmo é que vai clarear. E não, gente, hoje no mercado existe produtos com a tecnologia muito avançada, que são terapias despigmentantes. Por isso que é bom você procurar um profissional com muita responsabilidade e reconhecimento, né? A Geriane, ela já está aí há 25 anos no mercado, a gente sempre fala assim, que a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde. Inclusive tem algumas pessoas aí, Geriane, falando a respeito daquele caso que infelizmente do pines de fenol, né? Gente, o pines de fenol, primeiro eu sempre fui contra pines de fenol, até porque a gente mora numa terra muito quente. Então por nós morarmos numa terra muito quente, isso tem muito a ver, a gente tem que ter um cuidado maior. Inclusive foi proibido, ontem saiu uma proibição do pines de fenol ser feito por qualquer profissional, até ser liberado. Eu concordo que ele seja feito por médicos, mas realmente ele tem que passar por um treinamento específico, mas também tem que ver o clima onde nós moremos, que isso tem muito a ver. Porque onde a gente mora é uma terra muito quente, então você pode fragilizar e sensibilizar muito. E aconteceu, infelizmente, aconteceu tudo isso que aconteceu, acho que foi como um aviso, pra realmente mostrar que menos é mais. Quanto menos agressão você fizer, mais resultados e mais clareamento você vai conseguir ter sem agressão. É exatamente isso que a gente tá sempre falando aí pra você que nos assiste, a responsabilidade que a gente tem que ter. Às vezes a gente vai indo aí, a internet hoje, né, Geriane, ela publica muitas coisas, tem muita fake news e a gente acaba indo fazer coisas e aí a gente acaba sofrendo muito com isso. Inclusive com tratamentos pra melasma, uma própria limpeza de pele, então você tem que ter muito cuidado com você. Até uma limpeza de pele você pode manchar sua pele, você pode hiperpigmentar. Então você tem que procurar profissionais habilitados, pessoas que realmente tiveram treinamento, pessoas que se atualizam, que estudam e que sempre colocam produtos realmente de qualidade no mercado, assim, na sua clínica, atuação. Eu vou dar um exemplo, gente, eu nunca fui muito a favor de produtos manipulados, eu gosto muito de produto industrializado, até porque eu sei realmente a procedência desse produto, tá? Tem que ter a visa, tem que ter um cuidado maior. Então tudo isso conta muito com o que você vai entregar de resultados pro seu cliente. Você realmente tá entregando um produto de qualidade, um produto seguro, um produto que entregue resultados sem nenhuma agressão e sem nenhum risco, que é o principal. É, é preciso realmente ter muito cuidado aí com a sua saúde. Obrigada, Jairia. Ah, eu que agradeço. Obrigada, obrigada. É enorme ter você aqui com a gente no nosso canal Saúde. Obrigada.